As webcams é boa aí mano, barato até. Foi ninguém, sim. Bora. Isso é uma caveira dourada? Sim, é a caveira que a gente ganhou lá no... Quando a gente tava testando o MW2 Warzone na época. Boa. Tô bom, obrigado, só bora. Eu também prefiro, não curto não a corrida automática. Ah, tem um aqui. Acho que tem um cara aqui na garagem aqui mano. Posso também. Bata aí. Nossa senhora. Meu Deus, tem gente demais. O outro desceu na vida lá na frente. Deu bem, deu bem. Pode, só corte. Mais um, mais um ali na frente. Aquele placa dele. Nossa, aqui não passa. Vou usar o VANT, viu? Tem cara em cima. Solicitando voo de reconhecimento. Mas... Tá telhado esse cara? Ah, tá telhado. C4 pra trás! Tá bom, acho que é isso. O cara tá bom, C4 conseguiu. Mano, tem um cara no low aqui, só que não tô entendendo isso aqui. Do telhado eu peguei. Ah, entendi. O cara subiu. Tá na lojinha aí. É, tá ficando um joguinho. Inimigo chegando lá na lojinha. É a tua frente aí, mano. Pô, a diferença dos coletes, calma, mas são coletes. Um cara aqui, um cara no telhado ali e um embaixo. Tá subindo. Os dois estão no telhado agora. Tchau, 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 tchau. Acho que num King Roger. Hum, tirei muita vida dele. Ih, é trio, né? É trio, né? Tá, é trio, né? Legal. Boa! 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 Chega um PQD, é impressão. Vou usar o Vand. O Vand não, o bagulho aqui. Ih, tem ninguém. Mataram ele, mano. Ah, foi tu que deitou, né? Boa! Foi, foi. É, se caiu um PQD aí, só se foi ali na caixa. Não tá pegando o radar. É, chegou de novo. Deixa... É, são os caras que você matou. Hum, tô vendo. Desculpa. É. É. Tá de novo. Cacete, mano. Engraçado 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 Fazendo bandeira aqui na direita Tem dois caras voando Tem dois time aqui Certeza Deu bem um aqui Tô atrasado na frente Encolhei esses caras ali atrás Deu bem Peguei duas Acho que eu tomei mira Sim, foi lá da loja eu acho Hum Tinha um cara, se um cara parar aqui é dano ali também Não sei se foi ele né Fazer um vant aqui Ó o cara ali no meio da aberta Dentro da smoke ele tá Marquei São dois aqui na minha frente também Vou pegar o da esquerda aqui total Dentro da casa Foi Nóis Fala Carlinhos, seja bem vindo cara É nóis, obrigado pelo elogio Tem um flare aqui Tem um flare aqui, tá com um Tem uma maioria de campo aqui Tô Vou levar Entendido Tô com dois aqui já Entrega de dinheiro chegando Tô atirando Tô atirando ninguém Você tá testando Tô testando Tô testando Ah tá Falei o caralho o cara Tô com visão de agra Não tem ninguém aqui oi Tô atirando ninguém Dois furtivos Ligou o O furtivo nem protege mais É Vou levantar Fala no furtivo Ligou o imbota Tô tentando matar alguém Ó o cara voando aqui E eu dentro do galpão Tem cara descendo, cara descendo, em cima do galpão Para de dar, para de dar carro aí vagabundo Tá morrendo Tá horrível Um tiro aqui Nossa Relaxa Ele entrou, entrou, entrou Quebrei um Quebrar duas vezes Tem três aqui pra cima Uhum Acabou o vant, né? Merda Onde eu acho o loadout e exclamação armas Tem cara na casa aqui Tá vazando a porra do bagulho Tem muita mina, velho Eu não vou nem destruir Vamos tentar entrar pro outro lado É porque não dá, né? Porque a janela, a janela Tem cara aqui, cara aqui E olha o desespero Olha o desespero Tem um, só tem mais um lá de fora Tem cara aqui, tem cara aqui Cara Cara, eu tava com a MTZ O cara tava um metro Não, o cara passou do teu lado Ele não foi nada Nossa Meu Deus do céu Tá na direita no prédio ali Nossa, vou mandar um anti-trick lá Só pela resenha Manda lá, manda lá Vamos para avantes aí Quebrei Quebrei Comprei um, dois Eu bem A gente pode subir É, a gente espera os caras Tem bastante gente pra vir Tem um cara de Ghost ali na direita, mano Nesse prédio mesmo aí Pedir a caixa Quebrei uma mina ali dele Pegou o Ghost Tem três cara ali Ó Tem um atrasado lá Deixa eu pegar o prédio aqui, mano Quebrei esse último Último? Isso, desci contigo também Os três tão de Ghost ali Sem placa, derrubado Boa Tem que cortar Joguei uma Joguei duas A gente é OD, viu É OD, mano Boa Tu viu, Tovante Tão subindo Nossa Entendido Marca a... Vai mina O cara tá de minigun, mano Que porra é essa? Ele fez a... Ele fez o bagulho, mano Eles fizeram a base Vai ficar a mina aqui Vai Quase morri No bom avião Do caralho Olha o PQD Nossa, tá muito longe Quase quebrei Nossa, que é triste Ah, tá longe É um Tá muito Tem outro vant Pequeno Ah, tem loja boa Onde... Ah, não Aqui só tinha o coisa mesmo Mas eu tô com dois... Três flare aqui, mano Meu Deus Pera aí Tem um balão ali na esquerda Os cara tudo de frag Meu Deus Parecia GTA mesmo, o cara com a minigun na mão Ah, os cara desse forte a gente já matou, né, então Eles até podem voltar Eles até podem voltar, mas... Tô vantar A cara na direita, ô, loja Hum Morto Tem um baixo aqui Ela tá em cima Sebe agora Ele tá sozinho Tem um do guys ali também Esse cara tá correndo, eu vou correr... Eu vou pegar o do guys aqui Tá, eu vou matar o... O que correu, então Esse aqui é da base Ele tá vendo nós, viu Esses cara aí é da base Ok Ele tá tendo informação Vou vantar de novo Pô, um deles... Fumiu no radar Sem colete Ele tá sem colete esse cara, mano Ele tá dando gás Você matou o outro? Matei Ou da minigun, inclusive É do mesmo cara Tem dois cara aqui na direita E... Quer dizer, tem três cara ali E dois de ghost, mano Tem um de ghost aqui Um de ghost aqui E o outro que é o que tá aparecendo Esse aqui é o... Aqui, olha os três aí, ó Show É aqui, mais ou menos Aqui é perfeito É um bem close aí, já Peguei um Peguei placa do outro Peguei o outro Peguei o outro Nossa, sniper lá atrás da árvore Deu bem Tá bom Caso Caso a caminho Masca dourada aqui Vou pegar Peraí Peraí Vão pra sola segura Não tem como migrar Não tem como migrar o jogo Comprado pela Battle.net Não porque são plataformas diferentes, cara É como se estivesse migrando do Xbox pro Playstation, tá ligado? Solicitando voo de reconhecimento Solicitando voo de reconhecimento Ó, gente Pra caralho ali Vem, velho Tem um cara de gauche aqui, viu? Já avançado, ó Tem um cara de gauche aqui, viu? Eu tô de olho nas costas aqui Ah, mano Tem um cara, parece que é aqui em cima Tem, tem Ele tá de costas Boa Foi O cara pegou o balão, viu? Vou matar, vou destruir o balão, velho Destruir Combustível do Vant acabando Voltando pra baixo Tão vindo do porto E tem esse daí Ah, agora não tem mais Vant? Eu tenho, eu tenho Eu soltei Tem? Ele tá sozinho, os cara do porto Tirando ele Boa Ali, ali, ó De sniper Sem colher Ah, gente, o D-Mark é na frente, mano O cara vai deixar esse cara aí, mano O cara desceu ali, ó Cara, não acertei um tirando esse cara, acredito? Meu Deus do céu, mano Ai, mano, ou eu tô de ganho que eu tenho? Por que que não tem uma loja de portais? Merda, né? Lá na direita Embaixo Tá full direito aqui? Tá Nossa, tomei morteiro Tá Um Viver ainda Foi Mas já era Vou aceitar uma loja portais aqui Porra nenhuma Tinha um self, pelo menos Já ajuda um pouco Por que não coloca a máscara? Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura É, por que não precisa, mano Tô ligado Eu tenho outro Vant Beleza Eu queria pegar o top dessa casa Pra já adiantar o... Eu vou pegar, vou pegar Pode usar o Vant se quiser, mano Vou usar agora O cara no low Batei um cara aqui Batei um cara aqui, mano Boa, só um do gás agora Sai o outro Morte Finalizado pra você Tem um cara voando aqui em cima bem alto Mano, como é que esse cara tá de Ghost, mano? Ele tá lá em cima de Ghost, cara Ou não? Ah não, é só montanha mesmo, eu acho É montanha aqui É Acho que eu tava ali no prédio Não parecia ser mais alto Atrás do carro ali todo mundo, viu? Fechou Sniper Sniper Nossa, que bala Nossa, tem self Tem self, eu acho Só que a era em mim Eu roubei o sniper sim Pegou o veículo Pegou o veículo Pegou Tem que destruir a roda desse veículo, mano Tô tentando arrumar um forver decente Quebrei o... Furei o pneu Furei o pneu Caralho Vai sair os caras tudo aqui em mim Peguei um O outro ficou na vida Foi Caralho Arregaçamos o servidor, hein? Fala galerinha Tchau Gostou do vídeo? Mano, não esquece de deixar aquele joinha monstro Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra vocês não perderem os próximos vídeos do canal Lembrando que tem vídeo praticamente todo dia aqui no canal do Youtube do Monstrão Com alguma partida foda, alguma partida que teve algum final inesperado Uma arma diferente, partidas ranqueadas e tudo mais E também não esquece que o Monstrão faz live praticamente todos os dias Lá na Twitch dele, twitch.tv BarraStoryBR Todas as noites a partir das 18 horas, beleza? Tamo junto, é nóis E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!